Mais um filme pra vocês Se ficar E galera E a marra constrói Os meninos de chava Meio tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os meninos de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira depenada Beleza galera Com a traseira depenada E a marra constrói Os meninos de chava Meio tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os meninos de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira depenada E se eu virar no grau É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu Entendeu? E se eu virar no grau É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu Escuta aí E a marra constrói Os meninos de chava Meio tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os meninos de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira depenada Esse é o DJ Gu E eu não vou falar de novo E a ronda constrói E a maja com a carrega E a ronda constrói E a ronda constrói E a Maracuã